Eu vou sair, palmeia, palmeia ele, essa daqui vai Vamos tomar ele de assalto, vamos tomar ele de assalto Se paguei pelo avião, pode dar, pode dar Nossa, desculpa aí, paizão Bora, desce do carro, desce do carro, doidão, desce do carro Desce do carro, tonelada, desce do carro Desce do carro Desce do carro Desce do carro A arma ta na tua cara, doidão Isso não dá coisa não Joga em volta, olha em volta Joga em volta Meu Deus, graças Esse carro é muito rápido Eu te mato, tá vendo? Viu? Vai tacar ele pro alto Tá logo, pode tacar O carro dele não vou, moleque Sai, sai, sai Meu carro não faz curva, moleque Ele vai a 300 por hora, mas não faz curva Onde é que vocês foram? Ele tá voltando aqui pro hospital Sentindo os motores que estão aqui Passou, sentindo o hospital de novo Bora, bora, desce doidão Meu Deus Desce, rapaz, desce, desce, acabou por alto Desce, Paulinho Menor, desce do carro Desce Desce, vai Voltei O que que estão perdendo aí? Voltei no porta-malas Não, tô botando o dele Tô botando o dele Acho que tu parou de falar Tinha aqui, não tá aqui não Qual foi o que, mano? Qual foi o que, doidão? Qual foi, qual foi, pai? Tá bom Ih, caralho, focou tiro, ó Ux, eu tô focando tiro Caralho Eles focaram o tiro, mano Tomar no cu Falada? Tô vivo, tô vivo Quem gostou com o Gago? Focaram vocês ou não? Eu foquei, eles focaram Eu foquei de volta Desculpa, amarelo A reunião amarelo Aonde que faz essa brincadeira? Quem focou, atleta Tá vivo, Gago? Tá vivo, Gago? Alô, alô, alô Acho que mataram o Gago Vai, porcão Vem, favela, rápido Me dá uma carona Rápido Demorou Mataram o Gago Caralho, véi Dá uma carona rápido Por favor, não Desculpa a entrada da favela Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau